Deixa a mão. Não, não pode fechar o jogo. Tem duas cenas aqui, né? Não, pode jogar. Tem cena de quina e cena de duca aqui. É uma das duas que eu vou pegar. Cena de quina ou cena de duca? Pega aí, pega essa porra aí. Aí, ó. Cena de duca. Cena de duca, né? Pega aí, é duca. Vou jogar desvirado. Vou jogar desvirado. Eu vou jogar desvirado. É. Eu vou jogar desvirado. Desvirado eu vou jogar. É. Desvirado eu vou jogar. Desvirado eu vou jogar. Pera aí, cheio, pera aí. Deixa aí, deixa aí desvirado. Desvirado, desvirado. Eu tô jogando desvirado. Eu jogava aqui. Aí eu comprava. Eu comprava, né? Comprava aqui, né? Certo. Aí tu comprava aqui, Certo. Não comprava aqui, né? É. Você perde de todo jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu jogava terno. Não, não tem jeito. Você jogava, você jogava o que aí? Terno? Acabou, filho. A ponta é minha de terno, filho. Acabou, acabou. Aí você jogava do que tem terno. Mexe, mexe, mexe. 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 Mexe.